Bom, a gente fala diretamente desse showroom de semi-novos, Euroimport Land Rover, aqui na Mário Torinho, aqui no bairro Seminário. O Fábio fala pra gente que você tem aqui multimarcas variadas, inclusive marca BMW, é isso? É, além de veículos novos, nós também temos um departamento de semi-novos. BMW, por exemplo, nós temos 320 de 2009, 320 de 2010, 320 de 2011 com 4 mil quilômetros. Que bacana, hein? Todas as versões que você precisar ter aqui. Azul, preta, bem interessante mesmo. Inclusive, você tem essa L200 aqui, que modelo é esse especial, Fábio? Essa é uma HPE, esse carro é branca, 2012, completíssima, com banco de couro, bem procurada. É um carro que não tem no mercado. E tem um preço especial pro cliente só por essa semana, né, Fábio? Bom, gente, faz o seguinte, vem pra cá, confere pessoalmente, o estoque deles é bem variado, tem mais opções. Se eu fosse você não perder essa oportunidade, não repete pra gente, não, Fábio? Mário Torinho. Mário Torinho, número 690. Tá, e o telefone de vocês? O telefone aqui é 3312-9800. Euriport Land Rover. Então aguarde aí, você, cliente, sua autora a qualquer momento, vem mais um bloco. A R Motors Nissan Euriport. Grandes ofertas pra você. Fica aí.